Opa... Essa vai pro YouTube junto. Se inscreve você também no YouTube aí se o vídeo já não foi cortado, né? Vou jogar uma esquina aí. Quase saiu uma London. O Michael viu ali. Ah não, aqui tá errado, né? Nossa, super errado o que eu fiz. Nada a ver. O cavalo não vai pra cá. Tinha que jogar com o F4 direto. Perguntaram aí que não deve jogar F4. Joguei F4 nas últimas duas, né? Tô super descoordenado aqui, acho. Mesmo que o peão tá caindo da E4. Não é bom, rapaz, não. Comecei a jogar xadrez e não sei os vídeos clicam. Vamos que vamos. Valeu, Klaus. Obrigado pela mensagem. Obrigado pela mensagem. Peço desculpas por ter te colocado nesse mundo sem volta. Obrigado pela mensagem. Valeu, Renan Caverna. Dois meses. Bora, Krikor. Manda um salve pro Andes Xadrezeiro do Clube de Xadrez F4. Quem? Andes Xadrezeiro do Clube de Xadrez F4. Obrigado, Renan. Um salve pro Andes Xadrezeiro do Clube de Xadrez F4. F4. Vou jogar assim. Consegui um dragão sem saber as linhas. Ah, posso tomar, né? Falei com os conceitos gerais. Tomei graças aos assinamentos. Valeu, Giacomelli. Viva Giacomelli. Pô, não quero dar meu peão ali. Perigoso aqui, mas acho que não tá caindo nada. Se eu conseguir estabilizar... Vou ganhar essas desculpas. É. Todo mundo merece essas desculpas, né? É, Carlos. Obrigado, Imercy 060. Valeu pelo Prime. Bom, oficialmente acabou o contra-jogo dele aqui. Pô, vou trocar em C6 com um sorrisão na cara ali, né? Ele quer jogar Cavalá 6, inclusive, né? Pode não deixar trocar tudo. Eu tô jogando escondido no trabalho, ó. Esse que é o espírito. Aí, ó. Ele tá tão triste ali que ele preferiu... Pô, pior que não foi ruim isso aqui, né? Talvez. Não, mas tá bem firme. Cuidado com o cavalo G4 só. Esse também eu tinha que ter cuidado um pouco mais. Boa noite, mestre. Ainda tá firme, né? Não tem golpe aqui em D4, em E3, em C3. Tá bem controlado aqui, né? Bem controlado. Tá caindo em B7 ali. Ele tá felizão com esse bispo G4 aqui. Mas é só dor de cabeça pra ele, né? Vai ficar tudo pendurado agora. Tá caindo em B7. Minha torre até me ajudou pra defender o peão. Quando eu tome e volto ali. Que ficou bom, acho. É, acho não. Ficou muito bom aqui. Tem que trocar. Tá caindo em B7. Ah, tá caindo em A2, né? Achei que ia conseguir pegar o peão na... Na limpeza ali, mas tudo bem. Jaca B4, cavalo C6. Belo peão a mais ainda. Bem saudável e... Não é tão fácil ele manter o par de bispo, eu acho aqui. Eu nunca precisei me escolher no trabalho, né? É vantagem de... Nunca ter tido um trabalho. De ficar só empurrando peças pra lá e pra cá o dia inteiro. Aqui, talvez. Pô, ele tá muito sem tempo, né? Me acei lá e pimba, né? Defendeu? É mate, né? Cavalo E7, torre F8. Muito bem. Vamos de Petrofi aqui. Estamos subindo. 7,40. Essa é a teoria pesada aqui que estão jogando hoje em dia. Como é que é? Troca, troca. E esse, né? Ah, o Maicon trocou também? O Maicon é o que tinha. Tava com a cor estabilizada ali, né? O verde. Cavalo H4 aqui, eu acho que não. Isso aqui é teoria, mas é um tipo de possuinho tranquilo pro preto, eu acho. Se o cara não souber certinho. É, não, tem a teoria... Aí, ó. Ele jogou o Cavalo H4, que é o crítico. Sacrifica o peão ali mesmo. Esse é um lance meio chato. Acho que eu tenho que deixar ele quebrar a estrutura, senão ele fica muito ativo ali. Porque tem um globo no título? Isso que eu não sou um globo. Matéria do esporte espetacular, foi bem legal. Pô, mas ele tá querendo entregar esse peão de novo. Será que eu tô mal aqui? Acho que não, né? Torre 8, Cavalo 10, 7. O que é isso? Ah, não tá tocando a minha playlist, tá tocando uma... Tá tocando a playlist de eletrônica, eu acho. Não é minha essa aqui, né? Não esquece. Peraí. Bom, pode ser diferente hoje também, né? Por que que precisa? Pronto. Agora é a música oficial de academia mesmo. Essa aí. Deixa eu jogar E5, né? K-pop, é? O que é isso? E é do Psy essa música. Que é aquele cara que fez o sucesso, né? O Gunman Style. 15 mil anos atrás. Tem um golpe aqui? Eu não tô vendo. Deixa o K-pop... Não deixa o K-pop morrer, é isso. Tem mate aqui? Torre 8... Ah, não tem nada lá embaixo. Faz tempo essa, né? Tá dando certo esse xadrezinho da velha guarda, né? Tá dando certo esse xadrezinho da velha guarda, né? Isso aqui não ganha? Ah, tem cavalo F5, né? Hello, cabeça super curta, calcular um lance na frente. É tão difícil assim. Tinha que tinha um cavalo F3 ali. É, por muitas... Com muita sorte tem cavalo F3 agora, mas acho que vai dar errado de algum jeito, né? Se os deuses do xadrez são minimamente justos, tem que dar errado esse check, né? Pra mim. Mas acho que não vai errado. Se o F8 eu tenho e tô pior, mas não tá acontecendo nada a sério, não. Muito sólido aqui. Dama F7 não... Não passa nada. Dama F7, H6, RH7. Ele pode trocar e jogar o final. Esse eu não sei se é bom, na verdade, abrindo o rei ali. Meio... Ah, mas ele dobrou... Deixou eu trocar desse jeito? Parece bom pra mim, né? H5 tinha que ter feito, né? Falta de conceito. Ah, ele deixou já, H5. É, ainda tá meio perigoso aqui. Cuidado, hein? Tô pegando iniciativa agora aqui. Opa, cuidado aqui. Tá ficando passivo. Ficando muito passivo. Tá louco. Tá doido. Tá doido. Ah, esse aí. Estou mal, tô coroando ali. Vamos prender o bispo dele? Mate no bispo? Ah, ele tem A5, né? Então, esse primeiro... Mate no bispo? Tô bem. Não vi que ele tava pegando o pior. Mas vamos ganhar ainda. Tô bem. Tô boa. Legal o F4 ali, né? Pra incomodar ele. Quebrar a estrutura. Tinha que ter tomado ali, né? Ele quis ser muito orgulhoso ali. Tô. 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 Obrigado, Clemes, pelos 5 meses. Valeu, João. 9797 pelos 2 meses. Muito obrigado. Tamo na sequência. Boa. É legal jogar assim, inglêsinho, né? Jogar umas coisas um pouco diferentes. Tem que pegar um jeito dessas posições, só. Carlsenep Caval H4? É, parecida, eu acho. É. 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 Pois é, agora que é uma dúvida, já, né? Como é que eu vou jogar aqui? Se eu trocar aí, dar uma B3, como é que é isso aqui? Dá umas buracadas esquisitas, né? Talvez tomar de D. Também esburaco esquisito, né? Tomar de Cavalo, mas aí D4. Ah, sacrificou o peão mesmo. É, eu tô brincando com fogo aqui, sem desenvolver nada, né? Ah, não, esse foi viagem. Não, minha espécie tem o D4 ainda. Passou o pior de novo. E aí, Caval tá estranho em A6. Eu tenho um A3, não sei se tá ruim aqui, não. É E4, A3, eu jogo. A3 aí. Pega esse Bispo. Vamos jogar bem devagar aqui. Bem devagar. Botar uma pressão ali em B7. E tentar acelerar esse Bispo, né? Que vai demorar um pouco pra sair. A3 direto? É, ele tomava igual, né? Ele vai querer me incomodar desse lado aqui. Talvez a H3 tinha que ter feito pra evitar dar uma D7. Aí deu uma B5, né? Bem... Sólido pra trocar as damas. Porque se não o Bispo a H3 é chato. Aí se trocar as damas, acho que eu tô bem. Sempre a mesma conclusão, né? É, mas agora eu faço H3 e ganho espaço aqui também. Eu posso manter a teimosia com dama C5. Que eu acho que é muito bom, inclusive. É, eu vou tomar espião, né? Agora. Ah, ele ataca ali, né? Esqueci do pião caindo. Tem que ser B6, né? O que ele tá pensando? Obrigado, William. M, 4 meses, valeu. Acho que tá bem firme ainda aqui. Cuidado. Tá dando muita casa ali. Cuidado, hein? Tá dando muita casa. Cuidado aqui. Não é tão fácil de defender. Cara, ele tá entregando todas as casas aqui, né? De grátis. Começar com os cavalos. Ah, ele também tem essa casa, né? Ah, ele também tem essa casa. Como é que eu vou desempacotar aqui? Tem que talvez romper, né? É perigoso esse F3. Mas, ah, ele quer manter ali. Vou provocar G5, né? A rede dele vai abrir bastante, se ele quiser se fazer. Eu vou fazer um lance meio comprometedor aqui, mas que eu tô... E por F é muito esquisito. É, mas é muito viagem, né? Vigar assim mesmo. É, eu vou na teimosia de por F4 aqui. Eu sei que tem E3 pra vigiar, mas eu quero fazer muito G4 e dar mais G3 e F5. E expandir aos poucos, né? Agora eu tenho esse. Eu vou ajeitando por aqui também. H4... H4 é chato. Agora eu tenho esse. Eu tô me ajeitando agora de novo. Vou fazer G4 agora. G6 e G4. E dar mais G3. Eu começo a expandir minha maioria. Achou um lance teimoso aqui ainda pra evitar o G4. Agora eu vou chegar G4, por bem ou por mal aqui. E se tirar o cavalo, tá caindo aqui. Eu tô bem... Ah, tem cavalo E3 ainda. Inclusive, olha que malandro. Mas bem que eu posso jogar... Ah, não posso jogar G4. Olha que malandro ali que é... Queria que eu esperasse... Queria que eu jogasse o G4 pra jogar o cavalo E3, né? Isso parece ruim já. Esse aqui, esse aqui. Vai coroa? Escapou o mouse dele. O que aconteceu? Olha que bonito esse rei aqui. Essa posição chegando. Aqui. Tá. Então, a gente vai reorganizar a nossa turma aqui. Peraí. Se o P3 vai levar a coroação? Será? Acho que não, né? Bem controlado aqui. Tô querendo tomar em D5. Não tem nada aqui, né? Não. Tá controlado a coroação. Vai com cheque ainda. Nossa. Nem precisava ser cheque, né? Obrigado, Robson Dumbledore, pelos 13 meses. Valeu, Robson. Tipo, nem precisava ser cheque, né? Porque não tá coroando ali. E aí E aí E aí E aí Obrigado.